Música Muito grande, pessoas deixando de receber ensinamentos maravilhosos E poder aproveitar, porque o Urandir vai mandar o esquema todinho da cura do câncer Ele tem um esquema, porque eu entendi, não é nada de venda E se for, se o barro pode me curar e ele está vendendo barro, por que eu não posso comprar o barro dele? Posso sim, e vou falar sempre sobre o Urandir Sempre sobre aquela empresa maravilhosa Pessoas como vocês vão entender que é coisa boa É, de acordo com a Fofon, me parece que o esquema mudou Você que botou sua confiança, sua esperança na cama med-bed Para curar todas as suas doenças, para você rejuvenescer 30 anos Parece que o esquema mudou Agora você não vai precisar mais esperar pela cama med-bed Para ter todas as suas doenças, o seu câncer e rejuvenescer 30 anos Agora você tem outro esquema A Fofon tem outro esquema para você De uma empresa qualquer aí Então, agora eu me pergunto O que aconteceu com a cama med-bed? A Cristina da Fofon tem que vir a público aí explicar Porque tem muitas pessoas aí nos comentários do vídeo dela Que estão esperando a cama med-bed Acho que a cama deve demorar A Cristina da Fofon diz que essa cama ia vir há alguns meses Mas parece que o povo está querendo uma solução imediata para suas doenças Então, o esquema mudou, pessoal O esquema mudou de acordo com a Cristina da Fofon Então, me parece que o Jurandir vai trazer esse novo esquema aí para vocês A cama med-bed era grátis, não era? Ia ser gratuito para todo mundo Mas e esse novo esquema? Você tem que pagar ou é grátis? A da Fofon disse que se tiver que pagar O que tem, né? Se for para você curar a sua doença Mas o mais incrível, pessoal É que na questão da cama O que a cama fazia? A cama curava todas as suas doenças E você ia rejuvenescer 30 anos Olha que legal O novo esquema da da Fofon é a mesma coisa São os mesmos benefícios, pessoal Cura o câncer e rejuvenesce 30 anos Olha que beleza, hein? Será que é mentira? Será que é mentira? Uma pessoa tão verdadeira Que só fala verdades no canal dela Está, né? Eu acho que a garota propaganda dessa tal empresa, né? E você aí vai ter que, né? Se você acreditou na cama med-bed Eu acho que você vai acreditar nesse novo esquema também, hein? Eu acho que tem gente que já está disposta a pagar, né? Mas, né? O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Eu só estou aqui para questionar Porque eu também Talvez eu seja um cliente em potencial Então eu gostaria de questionar, né? Meu primeiro questionamento é o seguinte Se esse novo esquema, né? Porque a cama med-bed Ela não está disponível ainda Mas esse novo esquema parece que está disponível Eu olhando os últimos vídeos da Flow Não me parece que ela está utilizando esse novo esquema, hein? Porque ela está com a mesma idade que Não sei, 20 vídeos atrás, né? O Jurandir também não parece que está usando esse novo esquema, né? Eu acho que ainda não está disponível, pessoal Mas eu, particularmente, se eu tivesse uma empresa Eu nunca colocaria a da Flon para ser garota propaganda E nem falar merda sem legenda pela empresa, né? Pelos produtos da empresa, né? Mas o questionamento que eu tenho é o seguinte Esse novo esquema aí é autorizado pela Anvisa? Mas cura câncer mesmo ou não? Porque tem algumas pessoas no comentário dizendo Eu tenho uma filha com câncer Como que eu poderia entrar em contato? Ou é a empresa que está vendendo algum produto que cura câncer? Ou a da Flon está falando merda sem legenda? Como sempre fez, né? Mas então, pessoal Vou colocar algumas fotos aqui, né? E me parece que está rolando uma cura de câncer aí, hein? Mas da Flon E a cama Mad Bad, como que fica? Eu, eu, né? Particularmente, eu gostaria da cama Mad Bad, hein? Que a cama aí é... Eu não ia me sujar Eu não ia me sujar de argila Nem de lama, né? Eu só ia entrar bonitinho ali Deitar na cama Mad Bad A cama aí ia me escanear, né? E curar todas as minhas doenças E eu ia ficar 30 anos mais jovens Mais jovens Eu ia ter 6 aninhos de idade, né? A minha mãe teria que cuidar de mim de novo, né? Mas, então vamos aí Para algumas... Alguns questionamentos aí no vídeo da da Flon No grupo do Telegram dela E vamos ver o que as pessoas estão dizendo Então as camas aí, os três modelos, ó Modelo 1, 2 e 3 Espero que vocês tenham gostado E saibam que está muito próximo Nós vamos poder viver uma vida muito mais tranquila Com muito mais amor e mais segurança Vamos ficar livres de muitas doenças Então aguenta firme, seja forte E poder aproveitar Porque o Urandir vai mandar o esquema todinho da cura do câncer Ele tem um esquema Não tem nada de... Porque eu entendi, não é nada de venda E se for? Se o barro pode me curar E ele está vendendo barro Por que eu não posso comprar o barro dele? Beijinho nas asas Beijinho nas asas Gostas E aí Obrigado.